E fizemos no Carnaval de Vitória que falava do Maestro. Aí participamos do segundo e do terceiro lá com Nunes. Ele era muito amigo de Nunes. E Nunes encabeçou aqueles discos de Vitória lá com o Zé Marco e ele. E mais na frente a gente produz outros trabalhos. E Guilherme é uma pessoa que viveu toda a vida por frevo. Impressionante o momento de vida dele. E até falei para Pedro lá o negócio da discografia que ele tem do frevo. Que em algum momento alguém falou que ele disse que deixaria para o Instituto. Alguma coisa assim. Eu estive no mesmo dia do inteiro. No outro dia eu fui a casa dele e conversei com a mãe dele. Então ela relembrou que o marido dela trabalhou na Pitú, se aposentou na Pitú. O pai dele. E que todo o acervo ficaria para a gente, para o Instituto Histórico. Eu apanhei algumas bandeirinhas dele. E apanhei um bonequinho muito bem feito. Foi feito por Jailson. Júlio Mosquito. Eu até colocou lá no Instituto. Muito bonitinho. Pequenininho, sim. E ele tem uma grande coleção de CD. Os CD não vão nos interessar. Mas, por outro lado, eu fiquei de voltar. Devo voltar amanhã, segunda-feira. Para apanhar os riscos. Mas ela disse que era tudo nosso, que ficasse tranquilo. Ela é muito lúcida e muito consciente. Ela está com 92 anos. Mas está muito bem da cabeça. Tem uma dificuldade só em locomoção. Mas ficou tudo já segurado. E foi bom porque ela não me conhecia pessoalmente. Mas conhecia meus irmãos, meus parentes. Aí estabeleceu um elo facilmente. Mas foi ótimo. Está segurado isso. Legal. E vou relevar dentro das obras de Guilherme. Ele fez 100 anos do Leão. Foi um momento muito marcante. Domingo de Carnaval. Eu acho uma obra a ter feita dele. É Domingo de Carnaval. Estou na Praça da Matriz. Com vontade de frevar. Estou muito feliz. E aí ele fala dos clubes, das coisas da época. Continui. Um aplauso. Não sei da letra toda, não. Mas a gente regravaou. No primeiro disco aí. Música Carnaval da Vitória. Foi uma regravação dela. Um aplauso para Guilherme Paixão. Aplausos. 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 Aplausos.